Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Ministério do Meio Ambiente em Brasília o lançamento do edital de apoio financeiro para o Cadastro Ambiental Rural. O cadastro é o registro obrigatório para todos os imóveis rurais. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e a presidenta da Caixa, Miriam Belchior, participam da cerimônia. Vamos acompanhar. ...para todos nós da área ambiental e da área da agricultura também. Tudo bem, Guedes? Bom, a ideia aqui, obviamente, como todo mundo sabe, eu sempre faço cerimônias muito informais, tá? E acho que esse é o objetivo. Eu quero... A Deuzina está aqui? Está aqui. Ah, está ali. Tudo bem? Seja bem-vinda, diretora executiva da Caixa Econômica. E eu... A ideia é que a gente tenha cerimônia da seguinte forma. Eu vou passar a palavra agora ao presidente do Serviço Forestal Brasileiro, Deuz Dará. Cadê? Está ali. E ele vai fazer uma breve apresentação sobre a questão do cadastro ambiental rural, as nossas ambições, o que está sendo desenhado aqui em torno da agricultura familiar. Está aqui o doutor Carlos Guedes, nosso secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural, além do secretário executivo do Ministério, doutor Gaitani. Depois eu vou passar a palavra a uma pessoa do movimento social, tá? Que tem seis representações aqui, vocês definiram quem é que fala em nome de todos. Miriam e eu assinamos, depois Miriam fala e eu encerro. Pode ser assim? Tudo bem? Então, vou passar a palavra ao doutor Doutor Dorá, por gentileza. Bom dia. Senhoras ministras, eu vou ser rápido, tentar fazer uma apresentação bem curta, 15 minutos no máximo. A ideia é contextualizar um pouco do que é o cadastro ambiental rural e os propósitos desse novo edital que a gente está lançando em parceria com a Caixa Econômica. Bom, o que é o cadastro ambiental rural? O cadastro ambiental rural é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, propriedades ou posses, qualquer tipo de posse, inclusive concessão de direito real de uso. Ele é declaratório, a exemplo do Imposto de Renda, ministra, presidente. É um aplicativo que os proprietários ou possuidores baixam esse aplicativo no computador offline, fazem o preenchimento das informações de forma declaratória, especialmente relacionadas a áreas de preservação permanente, reserva legal, os remanescentes de vegetação nativa, as áreas de uso restrito, que são as áreas com declinatividade, pantanal e as áreas consolidadas. Após essa declaração, essas informações são submetidas a um modo de análise que faz a validação dessas informações. Há todo um marco legal em relação ao cadastro ambiental rural. Desde o novo Código Florestal brasileiro, que foi amplamente discutido, o cadastro tem esse embasamento no novo Código Florestal. Ele é obrigatório para todo e qualquer imóvel rural. O próprio Código determina que, a partir de maio de 2017, os imóveis rurais que não tiverem cadastro ambiental rural terão a pena, o impedimento de acessar crédito agrícola. E o cadastro ambiental rural também pressupõe uma série de benefícios, especialmente a questão da regularização ambiental, do programa de regularização ambiental, que é a etapa muito importante relacionada ao pós-CAR, que é como valorizar os ativos existentes e promover a recuperação dos déficits florestais apontados pelo CAR. Ele tem a validade de um ano, prorrogável por mais um ano, ou seja, a ministra Isabela prorrogou esse prazo, conforme determina a lei, previsto na lei. O prazo final, então, é 5 de maio de 2016. Quais são as vantagens? Para o produtor promover a regularidade ambiental. Ou o produtor entra em regularização, ou ele pode promover a sua regularidade ambiental. Segurança jurídica, a suspensão de sanções de punibilidade se ele aderir ao programa de regularização ambiental, a questão da segurança com relação à proteção do crédito agrícola, acesso aos programas de regularização ambiental, a possibilidade, muito importante, do produtor fazer o planejamento do seu imóvel rural, e a possibilidade de certificações de ativo florestal. Para os órgãos ambientais, é importante a gente ressaltar que o cadastro acontece no Estado e no município. Essa ação que nós estamos tomando agora é uma ação de entendimento do governo federal de apoiar esses Estados que têm propriedades até menores do que quatro números fiscais, com foco na agricultura familiar e nas populações tradicionais. Mas facilita o monitoramento, ele é um instrumento também de combate ao desmatamento, ele apoia o licenciamento, e, principalmente, é um instrumento extremamente robusto para a formulação de políticas públicas. Não só federais, mas políticas públicas estaduais e municipais. Ele, certamente, será uma grande plataforma para, inclusive, no momento de escassez de recursos, você ter a possibilidade de fazer intervenções orientadas, embasadas em informações retiradas do cadastro, como, por exemplo, apoiar bacias críticas, apoiar áreas de fragilidade ambiental, e um pouco do que esse edital vai apresentar para vocês logo em breve. Bom, essa é a distribuição do cadastro ambiental rural, esse mapa é de abril, presidente Miriam, os pontos em azul é onde está havendo o povoamento de cadastro. Se a gente observar a região nordeste, já fica claramente um vazio aqui de povoamento dos cadastros ambientais. Essa região aqui, ministra Isabela, é uma região do oeste baiano, onde estão os produtores de soja e algodão, então, o pessoal que tem mais condições de acesso e de assistência técnica, são mais empoderados, e isso a gente observa claramente aqui um povoamento mais adensado do pessoal da soja e do algodão, Luiz Eduardo Magalhães, Barreias, exatamente. E a gente já observa que, entrando para o semiárido, propriamente dito, já a gente já viu um esvaziamento de povoamento em função da escolaridade, renda, capacidade instalada, aqueles problemas relacionados com o edital tentar colocar como prioridade. Esse é o resultado do CAR. Observe-se que a região nordeste está com 23,01% de cadastro. Há uma disfunção aqui na região sul, ministro, também existe em função da, digamos, do não alinhamento do Rio Grande do Sul, que a gente espera que aconteça a partir de agora, quer dizer, não está relacionado com os problemas do nordeste semiárido, está relacionado com a questão de posicionamento político, que houve uma evasão ou não adensamento da base pelo Rio Grande do Sul, que a gente espera que seja resolvido agora, já que o decreto estadual regulamentou a questão do Pampa e a questão dos boiados. Isso aqui representa, presidente, em torno de 223 milhões de hectares. É extremamente significativo, quer dizer, são cerca aí de sete Alemanhas já na base do cadastro. Então, é uma área extremamente significativa, são cerca de 54% a 55% da área passiva de ser cadastrada já coberta por cadastro. Isso é um esforço monumental dos Estados, do Ministério do Ambiente, dos nossos parceiros, porque é uma área muito representativa, são cerca aí de 1 milhão e 700 mil propriedades já na base do cadastro do SICAR, do Cadastro Ambiental Rural. É essa distribuição que é o foco da nossa ação agora, da nossa parceria, que é o semiárido. Pode observar que essa região do norte de Minas houve uma parceria significativa do governo do Estado com os movimentos sociais, então, essa região aqui de Janaúba, Matias Cardoso, já há uma população razoável de cadastro, mas continua dando para observar que essa região mais dentro do semiárido nordestino, especialmente, há um vazio de cadastro, porque a gente tenta, com esse edital, fazer a aproximação da agricultura familiar, especialmente. Esse já é um mapa de calor, mostrando aonde, dentro do semiárido, municípios que já têm um número significativo de cadastros, esses municípios mais verdes, mais escuros, são municípios que têm até 600 cadastros. O resultado dessa análise, hoje nós teríamos o semiárido brasileiro, 1 milhão e 133 mil municípios, cerca da área de... Desculpa, 1 mil, 133 municípios, 49 milhões de hectares, as áreas até 4 móveis fiscais representam 21 milhões de hectares, nós já temos cadastrados 3,4 milhões, o número de imóveis já cadastrados no semiárido são de 21.453 imóveis, e olhe a resposta positiva do pequeno agricultor, quer dizer, dos 21 mil, 19 mil são 200 pessoas pequenas. Ou seja, 90% do cadastro que existe na região do semiárido, já é uma colaboração extremamente importante da agricultura familiar nesse sentido. Dentro daqueles 23% do Nordeste, o semiárido mesmo representa muito pouco, só cerca de 7% da área. Esse é um modo de relatório, ministro, presidente, para mostrar que uma das coisas que deu segurança à Caixa é a possibilidade do sistema fazer o monitoramento de quem está fazendo o cadastro. Então, você tem um módulo, se eventualmente vocês tiverem interesse, a gente pode fazer online, um módulo que permite checar o CPF do cadastrante, por nome da propriedade, por nome do posseiro. Então, aqueles que forem contemplados na proposta edital poderão, pelo próprio sistema, ser monitorados do ponto de vista da entrada, da quantidade de cadastro e da qualidade do cadastro. O Sino Social Brasileiro terá o papel de fazer a análise e a validação da qualidade desse cadastro. Então, há uma absoluta sinergia do ponto de vista de lançar a proposta, acompanhar, capacitar e monitorar o pós-cadastro, dando segurança ao fundo socioambiental e dando qualidade ao cadastro ambiental rural. Esse é um exemplo de cadastro. Cada cor dessa é uma feição. Isso é um assentamento fundiário no estado de Goiás. Esse é um cadastro complexo. Então, essas regiões aqui são regiões de vereda, essas regiões cinza são regiões de área consolidada e aqui o sistema já calcula a regra da escadinha, chamada regra da escadinha, que o novo Código Florestal trouxe para beneficiar tratando os desiguais de forma desigual. Aqui é uma estrada, o cadastro já exclui a estrada, são áreas de topo de morro. Cada unidadezinha dessa azul é uma nascente. Essa nascente alimenta rios de até 10 metros, onde o sistema já calcula a área de preservação permanente e já sinaliza qual é a área que deverá ser recuperada obrigatoriamente. Aqui, por exemplo, é um reservatório para gado. O sistema calcula a área de espelho d'água e a área de preservação permanente. Então, é um sistema extremamente sofisticado. Ele é simples do ponto de vista de preenchimento. Ele tem assim, mas é um sistema que, do ponto de vista de pegar todas as regras do Código Florestal, que é complexo, ele é extremamente completo no ponto de vista de atender todos os disciplinamentos legais. Mas, do ponto de vista do edital, falando um pouco de cadastro, agora eu vou entrar efetivamente no edital. O edital tem o objetivo de apoiar a inscrição do cadastro ambiental rural de imóveis rurais da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais na região do SEMIAP. É uma parceria, e aí é um exemplo que nos deixa muito orgulhosos de sinergia do Fundo Social Ambiental da Caixa, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, e do Fundo Nacional do Desenvolvimento Florestal. Nós já trabalhamos com a Caixa na região Nordeste. Nós temos uma parceria, o Fundo Nacional do Desenvolvimento Florestal, o SEMIAPU, e a Caixa nos apoia em 15 mil hectares de bandeja florestal na região Nordeste. Isso é extremamente significativo. Resultados fabulosos, que mostram a inserção real do Fundo Social Ambiental da Caixa. Essa parceria agora fica mais forte ainda com essa presença. O Cadastro Ambiental Rural, presidente, não é um assunto novo para a Caixa Econômica. Assim que a gente lançou, assim que o governo lançou, a ministra Isabela implantou, nós tínhamos oportunidade, com o apoio da Miriam Chaves, da Eliane Matioli, de treinar no expressivo de técnicos da Caixa Econômica, explicando como é que acontece a inscrição, como que a Caixa pode se apropriar dessas informações, que vai ser um banco de dados extremamente importante, principalmente com a entrada da Caixa agora no crédito rural. Tivemos a oportunidade de participar da reunião de associação de engenheiros e arquitetos da Caixa. Foram mais de 2 mil pessoas em Alagoas. Nós apresentamos o Cadastro Ambiental Rural lá em Alagoas, o pessoal da Caixa. O objetivo é selecionar projetos para apoio à inscrição de imóveis rurais da agricultura familiar de povos e comunidades tradicionais no semiárido do Caixa. Essa região prioritária, quer dizer, nós excluímos daí aqueles municípios que já estão sendo atendidos, e aí tem cinco critérios importantes, ministro. A gente tentou associar o Cadastro com fragilidades ambientais. Então, o foco é municípios com maior número de estabelecimentos agropecuários com menores do que 4 motos fiscais. Foco de cultura familiar. Municípios que tenham comunidades e populações tradicionais. Por exemplo, quilombolas, fundo de pasto. Municípios que estejam na Bacia do São Francisco. Municípios que tenham a ocorrência de núcleos de desertificação. E excluímos aqueles municípios que, eventualmente, já estão sendo aprovados pelo Fundo da Amazônia. Então, ele tem uma seleção de critérios ambientais que permite uma busca ativa nessa estratégia que o senhor determinou que nós fizéssemos, de pegar parte representativa da agricultura familiar, mas com esses critérios ambientais também. A meta são 50 mil cadastros. Isso é uma meta extremamente importante, porque ela vai agregar, vai adensar, especialmente essa reunião, essa região do semiárido. Os investimentos são na hora de 10 milhões de reais. Os projetos serão de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. O prazo de execução dos projetos de oito meses, para coincidir com o prazo de término de implantação do CAC, que seria 5 de maio de 2016, o prazo de recebimento dos projetos é 30 de agosto de 2015. Após a assinatura, amanhã nós estamos publicando, via do fundo, nós estamos publicando o edital no Diário Oficial, e todos os dados detalhados do edital estão disponíveis, estarão disponíveis na página do Serviço Florestal Brasileiro, do Ministério do Meio Ambiente, para que os senhores possam ter acesso a critérios mais específicos do edital, dentro da transparência que o caso requer. Quem pode concorrer? São instituições privadas sem fins lucrativos. Isso é outra característica importante, ministro, porque é fazer com que o cadastro aconteça com quem tem conhecimento semiárido, com as entidades que estão aqui representadas, os movimentos socioambientais, que poderão ter se qualificado nessa concorrência, e sempre o foco, ressalto, a agricultura familiar e quilombolas. É importante informar, deixar claro, que dentro desses projetos que serão selecionados, um, pelo menos um, obrigatoriamente terá que atender as populações tradicionais. Então, se eventualmente ocorrer um número de propostas significativas, pelo menos uma terá que ser selecionada para atender as comunidades quilombolas, as populações tradicionais, e aí a intenção é que nós atingimos cerca de 10 mil famílias. Isso é muito, muito relevante, considerando essa condição das comunidades tradicionais na região do semiárido. A senhora conhece muito bem. Então, como é que funciona? A seleção será feita pela Câmara Técnica, dos três fundos envolvidos, o Serviço Forstal Brasileiro, o Fundo Socioambiental e o Fundo Nacional do Meio Ambiente. O acordo de cooperação financeira será o Fundo Socioambiental da Caixa e os projetos aprovados, quem faz a questão financeira é a Caixa. O acompanhamento físico-financeiro também é da Caixa Econômica. E o acompanhamento técnico é do Serviço Forstal Brasileiro. Quer dizer, nós vamos capacitar as pessoas que ganharem a proposta, nós vamos nivelar os técnicos dos ganhadores, nós vamos fazer uma reunião no município-sede desses propositores, tentar manter uma linguagem comum para não só ter quantidade de cadastro, mas ter qualidade no cadastro e assegurar que esses agricultores familiares e essas populações tradicionais tenham um cadastro de qualidade, que possam dar segurança jurídica e estabilidade e acesso ao crédito sem maiores restrições. O Serviço Forstal Brasileiro fica com incumbência técnica, não só de aprovar, validar os cadastros, mas também de monitorar o pós-cadastro para que a gente faça o acompanhamento da implementação e dos cadastros. Então, esse é o Fale Conosco. Já existe um e-mail específico para atender. Como eu repito, amanhã o edital está publicado no Diário Oficial e disponível na íntegra a todos. Ministro, me perdoe. Finalizando, eu gostaria de fazer um agradecimento específico às equipes. Eu acho que a equipe da Caixa Econômica, eu estava até conversando com a presidente, no ritmo da gente foi muito rápido, a gente gostaria que sempre fosse mais rápido, mas foram quatro reuniões que nós fizemos com movimentos sociais. As equipes se envolveram apaixonadamente, porque o cara tem essa questão da paixão de tentar resolver uma série de problemas. A equipe do Fundo Nacional do Meio Ambiente nos ajudou com experiência. O Guedes fez toda a mobilização e a articulação com o Fundo Social. A equipe da Caixa, repito, foi extremamente importante. A nossa equipe do Serviço Social Brasileiro, que se empenhou. E a gente tem certeza, ministra e presidente, que vai ser uma iniciativa extremamente importante, simbólica, mais do que simbólica, consistente, do governo federal, apoiar essa região e mostrar que realmente o cadastro ambiental é algo prioritário, está na agenda política, é importante para a segurança, especialmente dos pequenos agricultores. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, Zandara. Eu vou passar a palavra agora para os... Quem é que vai falar? Você é você, Antoninho? Antoninho, você que vai falar? Não é a Sabina, não? Não? Então, está bom. Mas é você que vai falar pelos movimentos sociais. Mas, antes, eu quero agradecer a presença aqui do Pavarino, pelo Ministério do Alimento Agrário, o Marinho Nilson também, pelo Ministério do Alimento Agrário, que é diretor do Departamento de Ciência Técnica e Ciência Rural. As equipes todas tiveram ouvido, os movimentos sociais estão aqui, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, enfim, o Guedes, que já é meio ambiente, geneticamente modificado, saiu do MDA e veio para cá. Já está completamente incorporado, daqui a pouco está fazendo fotossíntese, aí ele realmente é verde. O Cadu já está fazendo. O Cadu também já veio. Eu capturei a equipe de todo mundo para cá e capturei a ministra Miriam Belchior, porque eu disse para ela, vem para o carro você também. E a caixa veio. Então, assim, eu vou passar a palavra a você, Antoninho, e agradecer, vou falar aqui publicamente, a pressão política. Eu vou assinar o edital depois. A pressão política que os movimentos sociais estão fazendo para a realização do caso socioambientais é absolutamente importante, mostrando que vocês, ao fazerem o acordo político do novo Código Federal, vocês querem solução, vocês não querem viver mais do problema. E é exatamente esse movimento político que faz com que a gente também construa soluções inovadoras, soluções que não estão necessariamente dispostas ali no cardápio, que, como foi sinalizado aqui, levamos dois meses negociando, é muito tempo, para a Miriam e para mim também, mas, obviamente, para a turma, sabe, que não é tão trivial fazer todos os arranjos, todas as avaliações, mas, fundamentalmente, porque está em uma região que a gente sabe que é uma região, vou usar uma expressão delicada, desprotegida, muitas vezes, dos olhares políticos. E a construção é uma construção que a gente chama de baixo para cima. Como a gente tem reuniões regulares aqui com vocês, na agenda nacional sobre a questão socioambiental, socioambiental, mais uma vez, a agricultura familiar, os vários movimentos, as populações tradicionais, os extrativistas, todas as comunidades, vêm buscar essa interlocução no governo, nas parcerias, para que a gente possa colocar, de fato, as soluções no dia a dia de cada agricultor familiar. Ninguém se nega a cumprir a lei, todo mundo quer cumprir a lei, agora as pessoas precisam de meios também. Eu acho que é isso que é a principal mensagem. Diferentemente de muitos que têm os meios e não querem fazer. Então, acho que quando a gente mostra os números da agricultura familiar, até quatro módulos fiscais são que têm o melhor desempenho no país. E eu sei, muitas vezes, as dificuldades de fazer, de viabilizar o arranjo de fazer o cadastro. Eu quero aqui, publicamente, agradecer a vocês pelo empenho, pela educação, pelas disputas, pelos questionamentos, porque isso faz com que a gente busque novas soluções, mais do que isso, que a gente avance. Isso, para mim, na minha opinião, é o cadastro ambiental rural o instrumento que vai mudar a gestão ambiental pública nesse país no desrespeito aos usos dos recursos naturais. Vamos acabar com o achismo ambiental e vamos trabalhar a partir do que é dado de realidade desse país. E aí, com todos sendo atores transformadores de um país mais justo, mais inclusivo e que protege o meio ambiente. Então, Doninho, depois disso tudo, já maciei a sua fala. Por favor, só elogie isso. Nem tanto, ministro. Bom dia a todos e todas. Complementar a ministra Isabela, em nome dela, toda a sua equipe aqui, muito bem posicionada, digamos assim, a presidenta Miriam e toda a sua equipe aqui, também posicionada, demais secretarias de Estado, minha companheirada aqui dos movimentos sociais, todos os demais. Ministra, na verdade, isso era um anseio nosso. A senhora sabe, várias vezes a gente esteve aqui no Ministério discutindo, estivemos no MDA discutindo possibilidades. Entendíamos e ainda entendemos de que a agricultura familiar por si só não tem a capacidade, assim como os povos e as comunidades tradicionais, não tem a capacidade, digamos, não vou falar aqui de financeira, mais estrutural de realmente fazer o cadastro. Ele é declaratório, sim, mas imposto de renda nós não fazemos. Quem faz imposto de renda normalmente são pessoas que têm, digamos, algo mais que nós. Então, essa prática não é cotidiana dentro da nossa realidade do dia a dia. Por isso, a gente insistiu, a gente buscou. É um primeiro início. Nós entendemos que... Não vamos falar que há pouco, nesse momento, porque nós precisamos gastar isso primeiro. Vamos aplicá-lo da melhor maneira possível e vamos fazer com que a grande maioria desses agricultores, desses nossos povos, consiga efetivamente estar inclusos no cadastro. Agora, entendemos que não será com apenas esse para a agricultura familiar que nós devemos resolver ou chegarmos aos 99,9%, se tudo der certo, até o final do prazo. Sabemos também que existem outros recursos que estão disponibilizados, normalmente mais para os estados elaborarem os cadastros. Estamos numa ansiedade muito grande com relação a isso, porque nós participamos, inclusive, com o secretário Gaitani, no Rio, com relação ao Fundo Amazônia. Sabemos e cobramos e continuaremos cobrando, efetivamente, a questão de que os estados realmente cumpram aquilo que está estabelecido nos contratos feitos lá com o Fundo Amazônia e que isso nos dará, provavelmente, assim como a assistência técnica do MDA, que a gente acredita que venha aí não só as novas chamadas, mas também os complementos nas que estão em vigor, que daria em torno de uns 400, 450 mil CAR já previstos. Então, a gente tem uma expectativa que, nesse ambiente, vamos chamar assim, das contratações dos estados, com mais a questão da assistência técnica, com mais isso que está sendo colocado e outro que deverá vir na nossa avaliação para ainda complementar, a gente deve chegar próximo, digamos assim, ao nosso volume, vamos chamar assim, da agricultura, vai mais em torno de 4,3 milhões. Temos 1,5, 1,6, arredondando 1,6 até o momento realizado. Ou seja, ainda é um enorme passo a ser colocado, sem falarmos nas comunidades tradicionais, que nós não temos esse número. Esse número eu não consigo aqui dominá-los. Mas, enfim, temos ainda, na nossa avaliação, um longo caminho e o prazo não é o prazo mais longo que a gente poderia estar precisando. Entendemos que terá que ser feito um esforço gigantesco por parte dos ministérios, por parte da Caixa Econômica, do governo como um todo. E, obviamente, em meu nome, da CONTAG e dos demais aqui, nós faremos a nossa parte. Acho que, dentro desse aspecto, nós estamos, há muito tempo, buscando e preparados para que a gente possa, efetivamente, não só dar conta dos 50 mil aqui estabelecidos, que eu acho que ele tem que ser para bem mais que isso, mesmo sendo a meta 50 mil, acho que a gente tem condição de chegar a mais que isso, mas, principalmente, a gente vai ter que ter algo mais para que a gente tenha, efetivamente, uma condição real de estarmos atendendo ao nosso público. Então, ministra, presidenta Miriam, em nome das nossas organizações, a gente agradece pela oportunidade e agradece também pela consideração, sabendo que nós temos as nossas obrigações, dentro do edital que está sendo colocado, de elaborarmos bons projetos para podermos, efetivamente, estar oferindo, mas também sabemos de que o recurso não é muito. Tem que deixar bem claro isso, que recurso para a magnitude que nós estamos falando sobre cadastro ambiental rural, ele é infinitamente maior do que está sendo proposto e esperamos, concretamente, que essas nossas equipes, nossas comunidades e as nossas organizações possam, efetivamente, não só participar, mas também, obviamente, estarmos juntos dentro do processo, não só da questão do cadastro, mas, principalmente, do processo a seguir, que é o processo de regularização ambiental. Então, em nosso nome, aqui do nosso pessoal, agradecemos pela oportunidade e esperamos estarmos juntos também nas próximas etapas da, digamos assim, da concretização do nosso Código Florestal Brasileiro. Obrigado. Obrigada, Zanin, pela sua fala. Só lembrando que nós estamos também negociando a extensão da ATER de R$ 55,00 a R$ 90,00, pode chegar até R$ 90,00 para dirigir a vocês. Eu vi a NDA, Ministério do Ambiente Agrário. E, além do mais, agora, eu acho que a crítica é absolutamente importante porque os estados receberam cerca de R$ 400 milhões vindo do Fundo Amazônia. E, no projeto do Fundo Amazônia, os estados têm que trabalhar com a agricultura familiar. E, por essa razão, o Ministério do Ambiente está dando o que a gente chama o freio de arrumação, chamando os estados para rever os projetos e conversar sobre a avaliação de implementação dos projetos. Agora, lembrando que o Código Forestal deu a competência legal aos estados e aos municípios de fazerem um cadastro. Isso é importante ficar registrado porque não compete ao governo federal fazer cadastro ambiental rural pela lei. O governo federal, a presidenta Dilma Rousseff, estabeleceu o Sistema Nacional de Integração do Cadastro Ambiental Rural por decreto, o SICAR, com base nesse sistema que foi instituído. Nós construímos tecnologicamente essa ferramenta pela lei, cada estado deveria fazer o seu. Nós organizamos todo mundo, compramos nos últimos quatro anos a maior compra de imagens satélites do mundo, é o governo federal que está fazendo. Tomamos isso disponível porque na hora de aprovar a lei, todo mundo quer a competência, deixa que eu faça. Agora, na hora de implementar, ninguém quer saber dos deveres, as obrigações, direitos e deveres. Aí cabe aqui ao governo federal acolher todo mundo, construir as soluções, colocamos um sistema que foi apresentado aqui que 21 estados aderiram, muitos que tinham abandonaram seus sistemas, porque o sistema é tão altamente, com a tecnologia tão altamente qualificada que preferiram adotar do governo federal. Treinamos mais de 40 mil pessoas nesse país, é o governo federal, o Ministério do Ambiente fazendo, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Agricultura, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com os parceiros do governo federal. E vamos fazer mais, eu não tenho nenhum problema. E aí os estados pediram projetos para fazer cadastramento ambiental rural, com quase 400 milhões implementados. E aí a avaliação da agricultura familiar é que isso não está indo tão bem quanto deveria ser. Então nós estamos ajudando agora o semiárido, vamos ajudar a vir até o ministro Patruz Ananias, está trabalhando com vocês, que pode chegar até 90 milhões, tomara que chegue, aí é uma questão de viabilizar mais, e mais do que isso, nós vamos sentar com os estados, o secretário executivo do Ministério, coordenando essa avaliação para saber como é que desata os nossos. Porque todos concordam que o cadastramento ambiental rural tem que estar pronto em maio do ano que vem. Então, esse é o desafio. E nós vamos trabalhar aqui por essa razão. Eu pedi, e mais das que convoquei, falei, vem cá, minha cara amiga, ministra Miriam Belchior, sempre me apresenta da Caixa, vem para o carro você também, porque vamos precisar numa aliança com o Fundo Socioambiental da Caixa, que eu tenho o maior orgulho, porque nasceu comigo como ministra, a partir do pleito dos funcionários da Caixa Econômica que solicitaram isso. Ainda era Maria Fernanda, e emocionalmente, nós fomos lá criar uma parceria que deu certo com o Fundo Nacional do Meio Ambiente. vai arrumando a casa e vai contando a história. A gente vai arrumando a casa e vai contando a história. Quando a casa ficar pronta, todo mundo participa da festa, mas a história foi contada. E tem que se contar a história para vocês saberem de fato o que acontece. Então, agora, cadê o cerimonial para eu assinar logo com a Miriam? Senão a Miriam vai embora e não assina. E eles ficam nervosos, inquietos, fica todo mundo nervoso para assinar. Tem publicado o diário, tem não sei o quê, parará, parará. Vamos lá, Miriam. Para variar. Tem duas assinaturas, desculpe. Rubrica as páginas. Não pode fazer isso. E a rubrica as páginas? É bom, sim, seria importante. Depois o rubrico, tá? Tudo bem, sempre por isso. Aí tem as testemunhas também, a gente já assina uma, depois só reproduz. É. E o rubrico depois. Pode deixar que é na alegria e na tristeza, fica preocupado. Estamos acostumados. Aqui não tem problema, não. Doutor Lucas, você vai assinar como testemunha? Aí eu... Colega da MBA. Nossa, vocês gostam da burocracia. Deus meu, quanta página. Senado. Então, agora, já que ela veio para o CAR, você também. queria convidar a presidente da Caixa Econômica, Miriam Belchior, para fazer outra palavra. E te agradecer antecipadamente, porque é uma dupla que é sustentável. Tá bom? É verdade. Queria aqui cumprimentar a Isabela, dizer que estava com saudade. A gente se vê menos do que... Muito menos do que a gente se via, mas ainda estamos fazendo coisas boas para o país. Queria cumprimentar também, cumprimentando aqui o Chico Gaitani, o Raimundo, Deusdara e o Carlos Guedes, cumprimentar toda a equipe aqui do Ministério do Meio Ambiente, que trabalhou nesse projeto, assim como toda a equipe da Caixa, Lucas Palomero, a Deusdina, a Miriam Chaves, o Jean, em nome deles também agradecer. Queria agradecer, cumprimentar os representantes tanto da CEPIR, a Giovânia da Silva e do MDA, o Marco Pavarino, e fazer um cumprimento especial aos movimentos. Aqui, o Antoninho Rovares, da CONTAG, o Alexandre Conceição, do MST, o Estácio Macedo, da FETRAF, o Johnny Martins, da CONAC, o José Procópio e o Luciana, da ASA, e o Anderson Amaro, do MPA. Estou muito satisfeita de estar aqui hoje, participando do lançamento desse edital, porque isso tem tudo a ver com a missão da Caixa. A Caixa se orgulha muito de ter uma missão que é atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país como parceira estratégica do governo brasileiro. Então, essa é a sua ação. Por isso, ela tem um conjunto enorme de parcerias com o governo federal, seja na operacionalização de programas estratégicos para o país, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o PAC, o Crédito Rural, enfim, entre muitas outras parcerias em que a Caixa funciona como um braço do Estado brasileiro. E, além disso, a Caixa está absolutamente sintonizada com os desafios de criar no Brasil as condições para a produção de riqueza em bases sustentáveis. Ou seja, esse ato aqui hoje tem tudo a ver com a missão que a Caixa colocou para si própria. E essa parceria, Isabela, vem desde 2003, como já foi falado aqui. Nós temos, nesse período de 12, quase 13 anos, várias ações importantes que foram desenvolvidas em conjunto, Caixa e Ministério do Meio Ambiente. Projeto de eficiência energética e manejo florestal para agricultores familiares na região do Polo Gesseiro e Ceramista na Caatinga, no Nordeste, que são 6 milhões do Fundo Socioambiental. Uma iniciativa inovadora para fomentar modelos de PPP para aproveitar as potencialidades das unidades de conservação, também 2,2 milhões do fundo para isso. Uma ação nos parques fluviais da Bacia do São Francisco para educação ambiental, beneficiando mais de 600 mil pessoas, são 12 milhões de reais da Caixa para isso. A lista é grande, mas, agora, recentemente, a Caixa foi indicada como agente financeiro executor de um acordo de cooperação técnica e financeira com o Banco Alemão KfW. Então, essas ações também serão direcionadas ao CA e também ao combate a incêndios florestais. A Caixa, então, vai agregar a sua experiência em gerenciamento de recursos internacionais, que a gente já faz vários outros, oferecendo, então, ao MMA serviços de apoio operacional e assessoramento executivo para desenvolvimento desse acordo com o Banco Alemão. Eu fiquei muito feliz quando, num rabo de reunião, a Isabela me pegou e fez essa proposta. Vem para o carro, você também. Está certo? Eu falei, não, claro que sim, vamos ver, botei equipe, equipe, as duas equipes abraçaram aí a proposta, está certo? E hoje, isso está sendo entregue para ampliar aí a cobertura do carro. Acho que é desnecessário, mas eu acho que é importante reafirmar, poderia ser desnecessário, mas eu acho que não, que é importante reafirmar a importância do carro. Ele vai permitir, vai ser um catalisador da preversão, da preservação dos recursos naturais, mas também de promoção de desenvolvimento local e inclusão social em geral no país, especialmente dos agricultores familiares. E por, ao se tornar, a gente ter um único cadastro, como foi possível por essa iniciativa do governo federal, a despeito de serem iniciativas estaduais, obrigação ser estadual, o oferecimento desse instrumento vai gerar uma base única que trará um conhecimento que não existia para melhorar o desenho das nossas políticas públicas. Conhecer a realidade é fundamental para desenhar boas políticas públicas, e eu acho que essa iniciativa, além das outras, tem também mais esse bom resultado. resultado. A ideia desse edital é fomentar modelos inovadores que facilitem o cadastro de imóveis rurais em regiões de mais difícil acesso. Essa foi a escolha que as duas equipes fizeram, de ir aonde está mais difícil, onde tem menos capacidade instalada para fazer esse cadastramento que tem prazo para acabar, que é maio do ano que vem. E aí foi escolhida essa área do Semiário do Nordestino que foi apresentado aqui. A Caixa vai entrar com 10 milhões de reais do seu fundo socioambiental para isso. E, além de ser fruto desse trabalho conjunto do MMA e da Caixa, eu acho que tem um diferencial importante esse edital, esse processo, que é a participação dos movimentos sociais organizados da sociedade civil que foi uma premissa usada o tempo inteiro. Discutir com os movimentos que estão lá perto, conhecem bem a realidade, para a gente desenhar o melhor edital capaz de dar conta do objetivo, que é fazer da maneira com maior qualidade e maior rapidez, considerando o prazo que nós temos, fazer esse cadastramento dos agricultores familiares. isso foi em pouco tempo, alguns acham que é pouco tempo, eu e a Isabela acham que dois meses é muito, mas realmente é para ter o cuidado que a gente precisa ter no nascedor, para que depois as coisas se operacionalizem rapidamente, acho que esse tempo que foi gasto foi importante para identificar todas as dificuldades e já fazer um edital que lide com essas dificuldades da melhor maneira possível. E eu acho que isso é muito importante, essa interlocução que foi feita com os movimentos é muito importante, porque nós já tivemos outras experiências de interlocução semelhantes que tiveram um resultado muito bom. Eu queria citar aqui um desses exemplos que eu conheço bem, porque participei dele, que foi a discussão em torno do Minha Casa, Minha Vida Rural. Então, foi exatamente no debate com o movimento em que a gente, eu ainda estava no Ministério do Planejamento, mas com a participação da Caixa foi possível nós quase triplicarmos a meta original do Minha Casa, Minha Vida Rural. Eram 60 mil unidades a serem financiadas e nós fizemos 170 mil, quase três vezes o número que estava previsto. Exatamente porque foi possível discutir quais eram as dificuldades, onde estava pegando. E eu acho que ter feito isso antes vai permitir que a gente alcance fazer esse cadastramento mais rapidamente e até num número maior, como disse o Antoninho aqui. Queria aproveitar a fala dele para dizer que nós achamos que esse edital pode ser replicado para outras regiões do país e as equipes da Caixa e do Ministério do Meio Ambiente, especialmente do Ministério do Meio Ambiente, já estão vendo outros caminhos para a gente poder fazer outros editais semelhantes com mais recursos que são necessários para conseguir dar esse suporte aos agricultores familiares. Isabela, só dizer que essa comigo é a primeira parceria com a Caixa, mas não comigo, mas não comigo, está certo? E que eu espero que seja a primeira de uma série. Nós acabamos de... Temos uma iniciativa muito interessante de geração de energia em condomínios de Minha Casa, Minha Vida, que a gente gostaria de ver deslanchar com produção local, gerando renda, inclusive, para as comunidades que moram nesses condomínios e, com isso, gerando renda para pagar condomínio, fazer manutenção, ou seja, uma coisa importante do nosso ponto de vista, de novo, o sócio e o ambiental andando juntos. E eu acho que a gente pode ter outras parcerias com a Caixa. Assim como você nos procurou, nós também vamos procurar o Ministério do Meio Ambiente com algumas dessas propostas. Eu queria dizer aos movimentos que ter participado acho que é um passo, que é uma postura de vocês, acho que é um passo fundamental para a gente conseguir fazer esse trabalho que eu sei que vocês estão absolutamente engajados no CAR e que só precisam de melhores condições para que isso se realize. Eu acho que, juntando essas duas iniciativas, é que a gente vai conseguir ter já 50 e quantos porcento? 54. 54 por cento já feito é um sucesso retumbante, ninguém apostaria nisso e eu acho que nós vamos ter em maio do ano que vem de novo um excelente resultado. Eu acho que queria agradecer a vocês essa participação e dizer para as nossas equipes, a Caixa, o Ministério do Meio Ambiente, que o Brasil agradece esse trabalho de vocês. Muito obrigada. Bom, acho que eu quero, vamos para a parte final da cerimônia, agradecer, Miriam, as suas palavras, mais do que isso, a sua cumplicidade sustentável. Eu me lembro quando eu te conheci, quando eu cheguei no governo em 2008, ainda com o ministro Carlos Mink, enfim, a Miriam no Palácio, do Planalto, e obviamente a área ambiental tinha milhões de problemas e nós conseguimos estabelecer imediatamente, tanto com você quanto com a Tereza Campelo, uma linha de trabalho que acabou se perpetuando nos últimos cinco anos ou quatro anos, cinco anos, desde que eu estou como ministra. Eu acho que de lá para cá muita coisa mudou, você foi como ministra planejamento essencial na discussão do cadastro ambiental rural e do corte forestal na regulamentação. Quando se saiu a história da escadinha, tratar os diferentes de maneira diferente era uma exigência da Presidente da República, nós tínhamos que construir soluções para isso, uma vez que, em nenhum momento, eu tive dos movimentos sócio-ambientais, vamos chamar assim, da agricultura familiar, uma postura política diferente de cumprir a lei. Eu nunca recebi nenhum agricultor familiar, nenhuma população tradicional na minha sala, qualquer que seja do movimento, da Via Campesina Contag, que tem uma excelente cartilha, por exemplo, sobre o cadastro ambiental rural, de comunicação, de formação, de informação dos seus filiados. Eu nunca tive, de nenhum, quando eu fui aos assentamentos, quando eu fui conhecer assentamentos, saber como é que funcionava, etc., a postura diferente daquela de querer cumprir a lei e de cumprir o corte forestal e de valorizar o corte forestal. O que pediam é que tivesse uma regra que enxergasse a realidade deles e não tivesse uma regra que não enxergasse a diversidade de situações desse país e que não fosse um código feito em gabinetes, como o código que estava em debate foi. Foi feito da noite para o dia, segundo os relatos e as disputas políticas. E eu me lembro claramente do Congresso Nacional, a disputa, que foi muito acirrada, as pessoas comentam que depois da Constituinte foi o debate mais acirrado que já teve no Congresso Nacional de mobilização política do país em torno de um tema. E a agricultura familiar, na sua pluralidade, representada na sua bancada, sempre esteve ao lado de construir uma solução. Não era um segmento político que queria viver do problema. Nós tínhamos segmentos políticos que estavam voltados a perpetuar o problema. Vamos continuar sem mudança, vamos deixar do jeito que está e deixava mais de 90% das pessoas, dos agricultores desse país, sob ilegalidade ou sob insegurança jurídica. E muitos sem possibilidade de acessar ao crédito de políticas públicas. Então, quando você vai para a ponta, e eu tive motivado muito por eles, fui a debate no Rio Grande do Sul, a debate na Bahia, enfim, tive que correr esse país, não só na perspectiva da proteção ambiental, mas de entender socialmente o que aconteceria na casa das pessoas. E eu nunca vi tanta gente engajada me mostrando soluções, como os agricultores das microbacias no Paraná, que restauraram as áreas de preservação permanente, aumentando a produtividade. E aí ficou claro para mim que se eu não conseguisse meios, se nós não conseguíssemos no governo, no diálogo com a sociedade e com o Congresso, meios para segurar a produção de alimentos de maneira sustentável, seria muito difícil proteger o meio ambiente. não dá para dissociar produção de proteção e proteção de produção. Quanto mais estivermos protegendo, maior será a produtividade daquela terra, maior será a proteção das nascentes, das águas, maior teremos a questão dos serviços, pagamentos ambientais. E eu vi os agricultores familiares de todo esse país, de todas as regiões, mesmo os lugares mais pobres, o pessoal da Caatinga aqui é um dos focos da dificuldade, me falando da necessidade de proteger o meio ambiente. Mas, por favor, nos deem as saídas, as alternativas, para que isso dialogue com a nossa realidade. O que acontecia na Amazônia não é o que acontece no Paraná, nem em São Adriano, nem tampouco na Bahia. Na Bahia, na zona da mata, é de um jeito, na Bahia, na Caatinga é outro, na Bahia, no Oeste Baiano, na zona rica hoje, no Mato Piba, também é outra realidade. E assim foi feito. O diálogo, para a gente ter um sistema e a analogia ao imposto de renda, não é por conta de quem paga, porque é um sistema que terminou de fazer, a pessoa tem que receber o recibo para dizer que ele cumpriu a lei. Não tem que esperar a burocracia de ninguém, não tem que esperar a discricionalidade de um funcionário público que vai resolver dar um carimbo o dia que ele quiser. Acabou isso. Fez, cumpriu a lei, o Estado, o poder público que trata de dizer que ele está descumprido e não o contrário. Para acabar com as situações de justiça que muitas vezes fiscais, policiais, iam nas terras e vocês me denunciaram isso. No Espírito Santo, eu me lembro claramente de um agricultor sendo pressionado a vender a terra por multas ambientais enormes porque as terras estavam muito valorizadas com especulação de gente querendo fazer segunda residência. Eu fui lá ver a situação. Ninguém me contou, não. Eu fui lá ver como é que funcionava. Então, na realidade, os vários brasis do mesmo Brasil foram acolhidos pelo Código Florestal e foram acolhidos politicamente pelo Cadastro Ambiental Rural. O cadastro está aí como um instrumento na hora que as pessoas tiverem dimensão do que significa o Cadastro Ambiental Rural, vai mudar a maneira da Caixa, colocar o dinheiro no crédito rural, que o Banco do Brasil vai trabalhar, o pessoal dos assentamentos. Os assentamentos federais foram todos cadastrados. Está aqui o Cadu, aqui o Guedes, todo mundo fez. tem que mudar o olhar. Os quilombolas têm que entrar. Vieram? A CEPI veio aqui conversar com a ministra, como é que nós podemos organizar isso melhor para que ninguém fique fora, talvez, de uma agenda de maior inclusão política do ponto de vista socioambiental que já foi feito nesse país. É ver para poder fazer política com base na realidade e não mais na política de quem está em Brasília ou em São Paulo achando que, com isso, eu decido a vida de alguém no interior da Bahia. Eu tenho que decidir olhando a realidade de cada um, porque aí você realmente consegue criar a pluralidade de políticas públicas, a diversidade de agenda política para dialogar, como eu gosto de falar, com os vários brasileiros do mesmo Brasil. E tratar cidadão a partir da responsabilidade e dos direitos, mas também dos deveres. Eu prefiro acreditar que 90% desse país queira fazer o certo, porque é isso que eu encontrei nas minhas consultas. Eu não encontrei aqueles que querem descumprir, etc. A gente tem fiscalização, tem inteligência, prendo, os matadores, quem faz garimpo legal, a gente faz isso numa boa. Agora, 90% querem fazer corretamente. Querem, obviamente, às vezes, precisam de prazo, precisam de dinheiro, precisam de ajuda, de apoio, mas precisam de transparência e de diálogo permanente entre o poder público e a sociedade. Este ministério mudou muito. Este era um ministério que conversava com poucos. Aliás, isso era uma coisa que eu ouvi recorrentemente na minha sala durante o Código Freestal. Quando nós abrimos as salas, os gabinetes do Ministério do Ambiente para dialogar com todos, eu ouvi gente do movimento social, do social, dizendo que muitos ambientalistas que achavam que representavam o social não o representavam. Eles queriam estar aqui para conversar conosco sobre a realidade política deles. E, a partir daí, começaram a ter pauta. É uma pluralidade pauta. Às vezes, eu fico até perdida nas pautas. Falei, meu Deus, o que foi que eu fiz e o que foi que eu não fiz? Ou seja, me cobram diariamente. É pior do que pátria. Vou andando e sou cobrada. Mas, tudo bem, é assim que tem que funcionar. Você tem que saber o que as pessoas estão precisando, como é que elas querem dialogar. Mas, também, é verdadeiro que, na hora que se pactua, que se faz o acordo, esses movimentos cumpriram tudo que foi feito o acordo. Tudo. Eu tenho completa transparência política. E aí, não é só da agricultura familiar, não. Eu tenho grandes negociadores da agricultura. Todos fizeram acordo. Todos cumpriram.